A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou hoje acordos para garantir a compra das vacinas Coronavac e Pfizer contra o novo coronavírus. O anúncio foi feito pelas redes sociais da Prefeitura. O acordo com o Instituto Butantan em São Paulo vai garantir a imunização da população de BH contra a Covid-19 quando a vacina Coronavac que está sendo desenvolvida no Instituto for aprovada. Se vir vai ser bom, né? Que acaba com isso. E algo assim que todo mundo espera e é essencial. Deus ajuda que venha o mais rápido possível. Você vai tomar rapidinho, né? Vou tomar. E eu sou no risco de... né? Sou do grupo de risco. Aí tem que tomar.